Bem que se quis, depois de tudo, ainda ser feliz Mas já não há caminhos pra voltar E o que a vida fez na nossa vida? E o que a gente não faz por amor? Mas tanto faz, já me esqueci de te esquecer Porque o teu desejo é meu melhor prazer E o meu destino é querer sempre mais A minha estrada corre do teu mar E agora vem pra perto, vem Vem depressa, vem sentir dentro de mim Que eu quero sentir o seu corpo pensando sobre o meu Vem meu amor, vem pra mim, me abraça devagar Me beija e me faz esquecer Bem que se quis, depois de tudo, ainda ser feliz Mas já não há caminhos pra voltar E o que a vida fez na nossa vida? E o que a gente não faz por amor? Mas tanto faz, já me esqueci de te esquecer Porque o teu desejo é meu melhor prazer E o meu destino é querer sempre mais A minha estrada corre pro teu mar E agora vem E agora vem pra perto, vem Vem depressa, vem sentir dentro de mim Que eu quero sentir o seu corpo pensando sobre o meu Eu quero sentir o seu corpo pensando sobre o meu Vem meu amor pra mim Vem meu amor pra mim, me abraça devagar Me beija e me faz esquecer Bem que se quis Bem que se quis Tchau, tchau